A Daiane Jéssica, que é artesã e que eu sou, assim, uma verdadeira admiradora e fã do trabalho dela, porque eu acho tudo muito lindo. Tudo que é feito à mão, com bordado, com tecido, tudo pensado, personalizado, é muito lindo. E são memórias que ficam, né? Aquela memória afetiva. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Pôr de Entrada. E, Daiane, conta pra gente, desde quando você já trabalha como artesã, trazendo essas peças lindas para decoração de quarto, de um modo geral, de maternidade? Mônica, a Caru Ateliê tem três anos, né? Mas, assim, eu sempre fui dessa área do artesanato, eu sempre gostei, mas eu nunca vi o artesanato ali como um trabalho mesmo, né? Era mais um hobby. E aí, em 2020, eu decidi colocar essa ideia em prática, né? E nasceu a Caru Ateliê, com essa proposta, né? Inicialmente, da maternidade mesmo, né? De atender esse público. E aí, foi crescendo, né? E hoje a gente já tem as peças pra batizado, né? Maternidade. Tem umas peças home também, pra presentear, né? A pronta entrega. Ó, ótimo. É, pra quem nesse final de ano quer fazer aquela confraternização, ou presentear alguém especial, a gente tem as caixas de Natal que você produziu com tecido. Conta pra gente aí sobre essa peça, por exemplo, enquanto o Marlon foca ela aí pra gente. Essa peça aqui, assim, a Caru Ateliê, ela existe há três anos, e a gente sentiu a necessidade de trazer peças à pronta entrega, né? Porque, como você falou, nossas peças, elas são manuais, são personalizadas. Então, demanda um tempo aí até a encomenda e a entrega. E aí nasceu, da Caru Ateliê, a Caru Store, né? Que é a nossa loja online. E na Caru Store, a gente vem com essas peças aqui, especialmente nesse momento do Natal, né? Onde você pode colocar um vinho, né? Um vinho de champanhe aqui pra... Bombons. Bombons. Porta-retratos. 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 Aqueles biscoitos amanteigados, né? Ou qualquer outro item pra presentear. Olha essa caixa como é muito linda. Ainda a gente tá focando aqui pra mostrar a delicadeza dessa opção. Olha lá no vídeo como tá linda. E é revestida no linho, né? E depois a gente pode usar pra guardar objetos, guardar até opções natalinas pro ano que vem. Isso, isso mesmo. Ela é uma peça pra presentear e é uma peça decorativa, né? Olha essa outra opção que eu achei muito linda. O Marlon vai focar aqui também, que é a junção do xadrez, né? Com essa opção também das folhagens no vermelho com dourado. Que peça perfeita, olha só. Essa já é um tamanho menor pra você que é presentear com algo mais compacto, né? Sim, até uma joia, né? Alguma coisa assim. Uma imagem, uma miniatura de imagem de santo, pra quem for católico. Exatamente, é uma ótima opção. Linda essa opção. E aí a gente tá vendo agora essas opções também que são as memórias, né? Você que fez uma com tampa em acrílico. Gente, eu achei super diferente. Mostra aí pra ele. Porque essa tampa é em acrílico e vem com o nome personalizado, que pode ser o quê? Colocar fotos dentro? Como seria? Sim, aqui são as fotos, né? A gente tem opções pra foto 10x15 e 15x21. Olha aí. E aqui a gente vai adicionando as fotos de todos os momentos. Melhor do que um álbum, né? Melhor do que um álbum, né? Aqui também ela é uma peça decorativa, né? Pra você colocar num móvel da sua casa. E aí tá ali exposto, né? Qualquer pessoa que chegar pra ali visitar, abre aqui a caixa. E pode ver as fotos. Vai revivendo, vai comentando. Eu tenho uma na minha casa e é assim um sucesso. Toda hora o meu filho vai lá, pega as fotos. Mamãe, olha aqui a foto. É, a gente vai relembrando, né? Então assim, é uma ótima opção de presente, né? De maternidade ali pra compor uma decoração também. Falando em maternidade, a gente tem aqui essa opção de porta maternidade. Que fica na porta realmente quando vai visitar aí o bebê, né? Eu tô aqui com a opção com o astronauta e você com a bonequinha, né? Isso, exatamente. Essa opção aqui que a gente trouxe, ela não está personalizada, né? Então ela serve pra presentear, né? Uma pessoa, mas se a mamãe quiser personalizar, a gente consegue colocar uma plaquinha com o nome da criança, né? Então é perfeitamente possível personalizar também. E aí é uma opção que vai na porta da maternidade e depois compõe a decoração do quarto. Pode ficar fixamente na porta do quarto. Isso. Como também na cômoda, no nicho, né? Exatamente. No cantinho de mesa. Achei lindo também, que é uma outra opção que a mamãe pode personalizar. De repente, não quer o nome mais, quer só a letra e adiciona, né? Isso, exatamente. E pra fechar nas dicas, a gente tem aqui a letra. Essa aqui é uma novidade, né? Isso. Linda. Olha essa letra, gente. Ela é toda feita, as flores são todas feitas em linho, né? São as camélias em linho. Essa inicial aqui, ela é revestida com um material mais nobre, né? Mais resistente. E a mamãe pode usar lá na porta do quarto da maternidade também e depois colocar ela pra compor a decoração do quarto, né? Na cômoda também, numa prateleira. Fica perfeito o tamanho. A gente vai ver agora umas fotos, por exemplo, isso aqui que é o porta maternidade do quarto do pequeno Henrique. Olha que coisa mais linda, porque eu já tinha visto a palha italiana em vários itens de decoração. Eu até tenho no nicho da minha filha. Mas, gente, na porta maternidade, que novidade, hein? Ficou lindo demais, olha só. Super diferencial. Aqui a gente tem também as opções que pode personalizar as caixas das lembranças. Olha, com a letra, com o monograma, né? E fazendo aquela junção com outras caixas pra colocar aí as lembranças. Vamos falar agora aqui nas opções que a gente tem de lembrancinhas que vem também personalizada, né? E aqui seria a lembrancinha de batismo? Isso, aí são as lembranças de batismo, né? Que você pode dar pros padrinhos, pros avós, né? Da criança. A gente personaliza com o nome deles ou com o nome da criança. Já amei, porque aí não fica aquele negócio. Na hora de distribuir as lembranças, já está lá de cada família. Eu acho que as pessoas se sentem até honradas e lisonjeadas com uma lembrança como essa, né? Aqui a gente tem para os padrinhos. No caso, seriam convites ou seria a lembrança aqui que a gente está vendo da Marilene. Meu batismo, olha aqui. Que tipo de lembrança é essa? Esse aí é uma lembrança do dia do batizado mesmo. Foi a lembrança que a mãe escolheu pros padrinhos e pros avós, né? Ela fez pra cada um uma caixa personalizada. E pros avós também, cada um ganhou uma caixa personalizada. Gente, é a coisa mais linda do mundo, né? Também está tendo muita opção para Eucaristia, né? Um momento que no final do ano vem aí a Eucaristia. É muito bacana. Aqui é um outro modelo de convite também de batismo, né? Isso, aí um modelo de convite. O porta-retrato personalizado com o nome dos padrinhos e do afilhado. Gente, que coisa linda. Então, parabéns pelo seu trabalho. Pra quem ligou agora a TV, a entrevista vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no portal A10+, e também no Instagram, que é o nosso Instagram. PGM pode entrar com as dicas aqui da Nayane, que é proprietária do Caru Atelier, que ela é artesã e trouxe essas dicas especiais pra fechar com tudo, nas dicas também para presentear nesse Natal, né? Isso. Coisa linda. Parabéns pelo seu trabalho. Volte sempre trazendo novidades. Parabéns pelo seu trabalho.